E cumprimentar esses moradores e moradoras que eu carrego no meu coração que é os moradores aqui do Primavera 1, Primavera 2, Jurema, Vila Maia, Vila Nova as pessoas que me ajudaram a estar na Câmara pessoas que eu tenho uma grande gratidão, um grande carinho que devido a isso, que tenham trabalhado incansavelmente para melhorar a nossa cidade, melhorar nossos bairros quero dizer que essa quadra poliesportiva é um presente do nosso prefeito mas eu quero pedir mais, porque os moradores aqui do bairro Vila Maia, Vila Nova, Primavera 1 e 2 gostam de esporte, pratiquem esporte e nosso prefeito que construa um estádio vocês são merecedores e vou fazer esse pedido e quero o prefeito em meu nome dar esse presente para vocês eu quero cumprimentar Paulinho é uma pessoa que a qual vem realizando um trabalho belíssimo com a frente do projeto Janela para o Futuro cuidando das nossas crianças e com certeza também ajudando eles a caminhar no caminho certo além dessa quadra poliesportiva nós temos também uma creche a ser construída aqui por bairro e quero dar notícia boa também aos moradores aqui do bairro Vila Nova, Vila Maia e Jurema que recentemente aprovamos um projeto de lei que autoriza o nosso prefeito a dar o título de legitimação de cada residência de vocês aqui além de vocês terem o recinto de compras e... agora vocês vão ter a escritura com certeza valorizando bem mais ainda suas casas e nosso bairro quero dizer que através do voto de vocês estou na Câmara e também gosto de honrar o voto de confiança que vocês me deu juntamente com meus colegas vereadores juntamente com o nosso prefeito Eus Ribeiro temos trabalhado para melhorar a nossa cidade e hoje eu só quero destacar uma história de grande importância que o prefeito realizou aqui na nossa cidade e o povo tanto cobrava que é a maternidade municipal o Hospital Carmela Dutra a obra da porta da igreja e também o mercado municipal que muitos não acreditavam que o prefeito tinha construído e vamos fazer muito mais pela nossa cidade e com certeza valorizar o carinho e apoio de todos vocês que estão nos dando trabalhando de uma forma honesta de uma forma transparente porque o povo hoje quer políticos de verdade políticos honestos e quero deixar aqui meu abraço meu carinho a todos aqui do bairro Vila Nova Vila Maia Primavera 1 e 2 parabenizar a escola Edilene Ramos e eu tenho vocês a todos a todos a todos que aproveitem A CIDADE NO BRASIL